Vila, por que as CPIs são marcadas pela apuração frágil e ausências de indiciamentos, como nós estamos acompanhando? Depende, né? A CPI da pandemia fez um brilhante relatório de 1.250 páginas e encaminhou a quem de direito, ou seja, a Procuradoria-Geral da República. O problema, portanto, não foi nem a CPI nem o seu relatório, que solicitou o indiciamento de dezenas de pessoas. Foi a PGR que não cumpriu suas atribuições constitucionais. Agora, Wilson, a CPI, ela é uma forma usada pelo Parlamento para exercer sua atividade fiscalizadora, né? Sem resultados concretos, qual é a mensagem que se passa para a população que espera por essas respostas? A confiança no Congresso, quer dizer, no Poder Legislativo, já não é das melhores, né? E a falência dessas quatro CPIs é mais ou menos a crônica da morte anunciada. Já se sabia, principalmente a CPI, a CPMI, né? A Comissão Mista do 8 de janeiro, já se sabia que ela não ia dar em nada. Por quê? Em primeiro lugar, ela foi proposta pelos governistas de então, né? Bolsonaristas que queriam, de alguma forma, jogar a responsabilidade pelos atos de 8 de janeiro no governo Lula. O que é uma distopia, é uma ilusão absurda. É um delírio. Mas, além disso, falta uma coordenação entre os poderes para que essas coisas funcionem. Realmente, o Vila falou bem, a CPI da pandemia levantou um quadro catastrófico e apontou responsabilidades, só que isso não teve o desdobramento que deveria ter no judiciário. Não foi adiante por causa de um Procurador-Geral da República que engavetou essa investigação. Agora, por exemplo, dois ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça, deram, facultaram a duas pessoas que foram convocadas o direito de não comparecer, não é o direito de ficar calado para não se incriminar. Deram o direito deles não comparecerem, ou seja, eles também ajudaram, assim como o Procurador-Geral da República, o Supremo também deu um jeito de esvaziar a capacidade de apuração das CPIs, especialmente as da CPMI. Mas, a gente precisa lembrar que as CPIs são atividades políticas, basicamente. E, enquanto estão acontecendo as investigações das CPIs, o Poder Judiciário e a Polícia Federal estão apurando com muito mais celeridade e com muito mais poder, porque na Polícia Federal não tem essa história de você pode ir e fica calado. Se você ficar calado, você está se incriminando. Então, é óbvio que a Polícia Federal e o Supremo têm uma capacidade muito maior de apuração e de investigação do que as CPIs. Então, era mais ou menos natural que isso acontecesse, que não dessem nada.